Quero dizer, ele me levou até onde estavam e disse pra olhar pra cima, debaixo daquele chapéu. Bum, lá estavam eles. E isso ocorre em sete a oito vezes em dez. Vai se concretizar. E nas duas ou três vezes que não atendem ao seu pedido. Você precisa entender. Deus tem um plano melhor e dê sua fé a ele. As chances são ótimas. Sete em dez. Deixe-me dar um exemplo, Alex. Adoro esse. Outro dia, fui à casa do meu assistente. Helena, minha assistente e uma das minhas melhores amigas, disse que perdeu seus óculos de sol. Ela não consegue encontrá-los, mesmo os tendo há anos e adorando-os. Eu disse, você olhou no carro? Porque vejo eles lá. Ela disse, olhei mil vezes no meu carro. Eu disse, não, eles estão lá. Eles estão lá. Certo? Ela foi lá fora, voltou dez minutos depois. Ela disse. E ela é super organizada, não gosta de muita bagunça no carro. Ela disse. Quero dar as boas-vindas ao programa Concheta Portoli. Como está, Concheta? Estou bem, querido. E você? Estou bem, querido. Muito obrigado por participar. Estou ansioso para conversar sobre suas jornadas. Nos mundos da mediunidade e todas as coisas que fez. Fale sobre um de seus livros. Os mortos te observam no banho? O que só é superado por Eu beijei um fantasma e gostei. Os títulos dos seus livros são incríveis. E eu só sei que essa conversa vai ser muito divertida. Então, a primeira pergunta que tenho para você é Você nasceu com? Obviamente, você nasceu com isso. Mas você sabia sobre seus dons desde cedo? Ou isso foi algo que se desenvolveu mais tarde na vida? Bem, meu pai, quando estava vivo, costumava contar a história de que o pai dele, que também tinha uma habilidade incrível, previu que eu teria essa mesma habilidade quando minha mãe estava grávida. Ele ficou atento desde o início, sem mencionar nada para minha mãe, para não assustá-la, devido às diferenças religiosas e étnicas que a deixariam apavorada. E assim, um dia, isso se concretizou, sendo uma surpresa para ela. Eu tinha cinco anos. Entrei após brincar e disse Mamãe, a perna do tio Jerry sumiu e está toda ensanguentada. Foi a primeira vez que ela ouviu isso e adorava contar essa história. Ela disse Que coisa terrível para uma garotinha dizer. Por que você falou isso? O telefone tocou. Era a cunhada da minha mãe, esposa do meu tio. Ele sofreu um acidente de moto e pediam permissão para amputar a perna. Minha mãe recebeu a ligação, sem saber o que fazer. Antes do telefonema, eu disse a ela no quintal. Ela percebeu que algo estava acontecendo. Ela naquele momento. Sim, graças a Deus ele não perdeu a perna, mas conseguiram salvá-la. Naquele momento, minha mãe e meu pai tiveram uma conversa séria. Meu pai teve que sentá-la e explicar o que esperar. E foi exatamente assim. Não me recordo de tudo, apenas de fragmentos, já que eu tinha cerca de nove ou dez anos. Minha mãe se sentiu confortável com minha deficiência, graças à orientação do meu pai, que sabia o que esperar e transmitia tranquilidade. Assim, ela ficou à vontade quando precisava de ajuda, como quando chegava da escola e encontrava visitas inesperadas em casa, pedindo-me para acompanhá-las e conversar com elas. O fulano dela faleceu e eu sempre brincava que ela me alugava para conversar. Talvez tenha sido inapropriado, mas era a nossa dinâmica. Eu costumava dizer você pode conversar e dizer algo? Eu sou de Jersey, então tenho desculpas. Eu entendo o que você está dizendo. É curioso que, como já mencionei antes no programa, o dom é hereditário na minha família. Não o tenho. Mas era presente no lado da família da minha mãe. Minha avó tinha. E acredito que suas irmãs também tinham algo semelhante. No passado, era um assunto tabu. Seria exatamente como você disse. É exatamente o que você disse. Um amigo contaria a um amigo. Eles viriam. Seria feito a portas fechadas. Bem quieto. Você nunca anunciaria. Não, querida. Você não continuaria. Um show e falar sobre isso assim. Oh, meu Deus. Costumo dizer que tenho um senso de humor refinado. Então, me perdoe, por favor. Mas digo às pessoas que sou grata por estarmos em 2023, pois se fosse 1798, já teriam acendido uma fogueira no centro da cidade para mim. Sim, você está absolutamente certo. Estamos no século XXI. E acredito que a maior descoberta é a espiritualidade. É a maior descoberta. Você concorda que a consciência da humanidade em geral mudou tanto nos últimos 10 anos? Ah, com certeza. Nos últimos 2025 anos, sim. Tem se movido muito, mas nos últimos 10 está acelerando ainda mais. Ganhou velocidade. Sim, ganhou velocidade porque, e já disse isso antes, mas esse programa não faria sentido há 10 anos. Certo, exatamente. Por isso adoro podcasts. Obrigado. Mas algo assim, essas conversas, as pessoas não estavam tão prontas para isso. Você deu uma plataforma para isso, Alex? Sim, é algo. É isso que tento com o programa. Trazer pessoas para ter conversas sérias sobre essas questões. Porque todos já ouviram falar dos charlatões. Todos já ouviram sobre aqueles que mancham a reputação da canalização, mediunidade ou experiências de quase morte. Mas, ao conversar com pessoas que realmente possuem o dom e aprofundar nisso, é fascinante para mim, pois não possuo o dom, mas cresci imerso nesse ambiente, sendo latino, onde espiritualidade e mediunidade estão enraizadas em nosso DNA na América Latina. Sempre havia aquele ditado, vá falar com a tia Jane, tia Jane, isso ou aquilo. E só anos mais tarde, após iniciar o programa, minha mãe me revelou que, na verdade, minha avó possuía esse dom. Eu fiquei tipo, o quê? E ela disse, ah, sim, sua tia aqui e essa outra tia ali também tinham. E eu fiquei, sério? E ela disse, ah, sim, a gente só não falava sobre isso. Não dá pra falar dessas coisas. Isso mesmo. Enquanto cresce, lidar com ver pessoas mortas, como em Ghost e Sexto Sentido, foi algo presente pra você? Eles estão por aí? Como foi isso pra você? Bem, primeiro, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem essa habilidade, querida, mas chama de intuição ou coincidência. Mas o meu favorito é algo me disse. Mas você tem. Todos nós temos. Todos nós temos essa habilidade. E é só que é como qualquer outra coisa. Se te dessem uma bicicleta de duas rodas pela primeira vez e dissessem para andar com ela na rua, mesmo sem nunca ter visto uma antes. Com incentivo, você começou a testar tropeçando e caindo, mas persistiu. Melhorou progressivamente até correr pela rua, como se fosse algo natural. Quando você pratica e usa, você verá mais disso. Eu comecei porque sempre soube que ouvia pessoas mortas. Tive sorte com um pai compreensivo, que logo me ensinou a me proteger. O que estava acontecendo, então não fiquei com medo. Foi ótimo. Fui criado por duas pessoas incrivelmente maravilhosas sobre as diferenças neste mundo. Como mencionei, eram duas religiões diferentes, dois antecedentes étnicos diferentes. Eles aceitavam todas as pessoas sem preconceitos. Minha mãe e meu pai não nos criaram com uma religião específica. Eles nos disseram que, ao crescer, poderíamos escolher nossa própria crença e eles a respeitariam. Ter essa base foi fundamental para a minha jornada. Sinto que tive a base ideal para seguir meu caminho, aberto a todas as possibilidades e ao amor que permeia o mundo. Então, me diverti muito. Se tivesse problema, ia ao pai. Ele me incentivou a saber que estavam lá para ajudar e que eu era diferente, para ser honesto. E então, como você lidou com passar pela escola e aqueles primeiros anos fundamental, médio, quando você só quer meio que se encaixar, ser parte da turma e ainda assim, você ouve e vê pessoas mortas, então em algum momento você percebe que nem todos veem isso. Isso mesmo. Você está certa, querida. Uma coisa que isso fez foi por causa dessa habilidade quando jovem. Eu contei para poucas pessoas. Minha família sabia. Mas em termos de amigos, não saía por aí dizendo ei, tenho sua avó aqui. Você quer falar com ela? Eu não fiz isso. Escolhi cuidadosamente os amigos para socializar. E, como qualquer jovem, só queria usar batom e encontrar garotos. A última coisa que imaginava era ler pessoas ouvindo mortos ao redor delas. Não sabia o valor disso. Eu não entendia o impacto disso na vida das pessoas naquela época jovem. Então, por muito tempo, dei isso como certo quando era menina. Os amigos da juventude ainda estão comigo, pois confiava neles. Ao revelar minha habilidade, eles me apoiaram. Não zombaram nem espalharam para outras crianças. Sou honesta e não me importo com a opinião sobre minha aparência. Então, admito tudo abertamente. Se fiz cirurgia plástica e minha idade, digo que tenho 70 anos, estou por aqui há bastante tempo, posso afirmar isso. E, a propósito, sei que estou ótima. Eu ia falar, mas você se adiantou. Estou brincando, claro. Mas a verdade é que já estou por aqui tempo suficiente para saber que as pessoas podem ser cruéis e te machucar quando confia nelas. Elas querem te derrubar um pouco em Gerset, dizemos isso. As pessoas querem te ver progredir, só não à frente delas. Então, cedo aprendi. Em quem confiar e como lidar com as coisas que me eram lançadas. Mas gosto de abraçar tudo. Por isso, minha coisa favorita são as mulheres. Quero dizer, sou casada. Eu amo as mulheres, apesar de ser casada com um homem. Quero fazer a diferença ao inspirá-las a ter autoconfiança. Ao longo da história, tenho enfrentado muita pressão, assim como as mulheres, especialmente na minha vida. Eu vi o que as revistas e Hollywood projetam como bonito, perfeito e deslumbrante. Gosto de fazer a diferença na vida das mulheres para que tenham autoconfiança e acreditem em si mesmas. E tenho isso em grande quantidade. Por isso, admito abertamente minha idade. Não me importo, pois gosto de mim e da minha aparência. Se você entrar em uma sala com esses pensamentos, isso se manifestará de forma agradável, pois não sou mimada. Então, em que momento da sua vida você decidiu revelar seu lado psíquico, por assim dizer? Vou te contar o que aconteceu. Tinha um irmão que era o que chamamos de gêmeo irlandês. Onze meses nos separavam e ele morreu aos 38 anos de AIDS, o que foi devastador para a nossa família. Éramos muito próximos. Quando ele faleceu, veio até mim e pediu ajuda. Disse que eu precisava entregar mensagens. Respondi que não sabia como revelar ao mundo que ouço pessoas mortas. eu nem sabia o que fazer. Ele tinha 38 anos. Eu tinha 37. Acabei de dizer tenho 70. Isso foi há muito tempo. E eu disse o que devo fazer? Ele disse que bastava dizer sim para nos ajudar, concordar em ajudar e eles cuidariam do resto. Eu nem imaginava o que ele faria. Foi a primeira pessoa que amei e perdi. Graças a Deus, meus pais ainda estavam aqui. Eles dois se juntaram a ele agora. Eu os chamo de meu esquadrão de Deus. E para ser justo, ele assumiu o controle. Ele me levou ao inacreditável. Foi como se tudo se encaixasse. Foi incrível. Alex, nada menos que um milagre na minha opinião. Nunca fui um aluno brilhante na escola nem para a faculdade. O que fiz foi alguém me sugerir pegar cartas de tarot e dizer que estava lendo, pois não sabia como agir diante de alguém. Naquela época, nos meus 40 anos, usei as cartas como disfarce, fazendo parecer que lia, mas não era bem assim. Eu estava observando por cima deles e ouvindo os mortos ao redor até que alguém me disse que não via isso nas cartas. E sobre esta carta e aquela carta, eu não fazia ideia do que fazer com elas. Não as lia, então tive que dizer que não as lia, estava ouvindo outra coisa. Quando a pessoa me perguntou o que estava ouvindo, eu respondi que havia pessoas mortas ao redor. Então eu disse que a pessoa estava feliz, preciso jogar essas cartas fora e ser honesto. Joguei as cartas fora e disse ouço pessoas mortas. Pensei, qual o pior que pode acontecer? Eles não gostarem de mim, eles duvidam de mim. Podem zombar, vou enfrentar, não me importo. E encarei. A partir daí, tudo mudou de forma impressionante. Você é durão de Jersey. Durão de Jersey, sem dúvida. Sim, como você disse antes, qual é o pior que pode acontecer? Eles não estão te queimando agora. Graças a Deus. Não é Salem, Alex, é Nova Jersey. Estamos em Nova Jersey, não em Salem. Pode descrever seu processo para o público? Cada médium tem maneiras diferentes de se conectar com o outro lado. Qual é o seu processo? você vê ou ouve pessoas mortas? Você o sente? Ou é como fantasmas e eles entram em você como com a Whoopi Goldberg? Qual o seu processo? É incrível como evoluiu ao longo dos anos. No começo, eu costumava vê-los. Sim, não como vejo você e eu. E, o que uso é meu subconsciente. Agora, você e eu usamos nossa mente consciente. Então, estamos focados no presente, certo? Durante a noite, ao dormirmos, nossa mente consciente adormece e o subconsciente assume o controle, trabalhando em paralelo. A mente consciente observa o ambiente ao redor. Consigo transitar entre o subconsciente e o consciente. Sempre tive essa habilidade. Com o tempo e prática, é possível se tornar um mestre nesse processo. Bem, foi isso que aconteceu comigo. Evoluiu. Agora, está quase... As pessoas sempre dizem, ah, você tem tanta sorte. E, isso é uma benção. Eu queria isso e eu queria aquilo. Eu tenho um irmão mais novo que é adorável e ele não tem essa habilidade. Ele sempre me dizia, eu queria ter essa habilidade. Eu queria ter isso. Eu quero ouvir Harold, meu irmão falecido, e sempre dizia a ele, querido, até. Você realmente ter isso não sabe o que está desejando, porque há um velho ditado, cuidado com o que deseja. Agora, nesta fase da vida, como você disse, quero controlar minha consciência ao redor. Quando jovem, não pensamos nas consequências ao envelhecer, apenas nos entregamos. Mas agora percebo. Espere um minuto. preciso estar ciente do que está acontecendo ao meu redor. Eu não estou mais jovem, então pedi educadamente como podem me enviar mensagens. E quais são meus limites, pois antes não os tinha. Aceitava todas as mensagens e às vezes recebia coisas malignas de espíritos brincalhões. Não sabia lidar, mas aprendi ferramentas ao longo dos anos e as uso. Começo cada dia ancorado no poder de Deus. Minha fé é enorme. Não sigo uma religião, mas acredito em algo maior. Sim, penso em Jesus e Maria com muito carinho. Respeito todas as religiões, desde que haja respeito mútuo. Acho extremamente interessante questionar as pessoas durante jantares. Se você pudesse jantar e conversar com alguém vivo ou falecido com quem escolheria para fazer um milhão de perguntas e porquê? Gostaria de saber a sua resposta. Eles não precisam estar vivos. Podem ser de 500 anos atrás. Quem você escolheria? A maioria das pessoas costuma mencionar nomes como Henrique C, Marilyn Monroe, qualquer presidente, mas eu escolheria Jesus. não sou digno de engraxar seus sapatos, mas adoraria abraçá-lo, olhar para ele e beijá-lo sem hesitar, pois sei o quão grandiosa era sua alma. De qualquer forma, evoluí e agora faço coisas que me surpreendem, sem me gabar. Espero não parecer assim, pois há momentos em que até eu me impressiono ao trabalhar para as pessoas, que eles acabaram de me contar. E agora estou dizendo, e a pessoa me diz, Concheta, não há como você saber disso. Eu adoro quando isso acontece, pois sinto que estou fazendo meu trabalho. Sabe de uma coisa? Esqueci de te contar, juro, tipo uma garota de jersey. Tudo bem, temos maneiras de resolver isso. Então, agora tem uma placa de fechado. Você tem uma placa de aberto e uma de fechado, estabelecendo limites. já ouvi isso de outros médiuns. No início, tudo está aberto, mas não dá para ficar totalmente aberto, é demais. Você precisa mostrar que está aberto para negócios. Estou fechado. A pergunta é, os mortos te observam no banho? Bem, querida, aqui está o que você precisa saber. A maioria não se importa se Deus as vê no banho, só não querem que a avó veja. Entende o que quero dizer? É exatamente isso que é realmente relevante. Quando partimos deste plano e não estamos mais em nossa forma física, nos transformamos em energia. Ao optar por Deus, algo que encorajo todos a fazerem, é a primeira decisão que tomamos ao deixar o corpo. Já tive contato com indivíduos que não fazem essa escolha. Alguns gangsters de Nova Jersey que conheço teriam medo de Deus por retribuição, sei lá. Não eu. Eu diria, não tenha medo, pois Deus é amoroso, mas enfim, desculpe. Não, eu ia dizer algo quando você falou isso, porque tenho experiência com mafiosos, e como muitos sabem, quase fiz um filme para um mafioso. Ele era de Jersey, se não me engano. Acho que era Nova Yorkino de Jersey, definitivamente de origem italiana, para dizer o mínimo. Mas, não é engraçado? Sempre tem uma cena de igreja em filmes com traficantes, gangsters, mafiosos. Eles sempre rezam para Deus, fazem a Ave Maria e depois matam alguém. é fascinante em todas as culturas. Pode ver Narcos, o poderoso chefão. Assista todas as histórias da máfia. É verdade, não é? Filmes? Sim, é verdade. Deixe-me dizer algo. Sempre digo, não viemos à Terra para ser perfeitos. Viemos para ser fiéis. Então, não se preocupe em ser perfeito. Apenas seja fiel. Escolha Deus, não importa sua religião. eu vejo assim, não sou perfeito, mas sei que não matei ninguém. Acho que ainda estou em boas graças. Pelo menos que possam provar, Concita. Sempre inocente até que se prove o contrário. Sim, você está certa. Já houve alguma leitura para você que você fez para um cliente que não só foi tão profunda para o cliente, mas também profunda para você? O que abalou você? Querida, espero que me perdoe por essa resposta. São muitos, muitos. Faço isso há muito tempo, então sim, alguns me surpreenderam. Pensei que não era a pergunta que faria e achei que perguntaria se já falei com alguém e não ouvi. Qualquer um mais. Tudo bem, vou te dar um exemplo. Ok, vamos ver. Bem, esse é divertido. Estávamos falando sobre isso. Uma vez, um mafioso veio até e trouxe duas gumatas. Você conhece gumatas? Sim. Ele veio com duas gumas, elas sentaram no meu escritório e a consulta foi marcada com o nome de uma pessoa. Era uma das mulheres. Eu não sabia quem ele era. Eu não fazia ideia. Ele parecia tão antigo quanto a própria terra. Então, comentei que ele aparentava ser inofensivo, mas logo sacou as duas gumatas e eu lancei as quando me aproximei senti algo realmente estranho na energia. Não sei explicar, mas havia algo muito feio ali. Recebi uma mensagem da mãe dele pedindo para que ele se arrependesse e eu fiquei tipo não sei quem é esse cara. Tanto faz. E começou. Foi tão engraçado porque eu disse a ele. Eu sempre começo dizendo diga seu nome. Mostra o respeito para o outro lado. você me diz seu nome. Eles sabem que agora você é meu sujeito. Então eu digo a eles tenho sua permissão para ouvir? Basicamente eles estão no telefone do corredor e eu estou na extensão ouvindo tudo. É assim que explico como estou ouvindo. Estou espionando a conversa deles enquanto falam com você. Perguntei a ele e ele olhou para minha mesa como se estivesse grampeada surpreso. Ele perguntou por que? O que você vai ouvir? Eu disse calma aí querido. E quando perguntei o nome dele ele hesitou em dizer resumindo fiz o que faço eles foram embora e fiquei feliz que se foram. Ok Maron passados aproximadamente três dias meu marido retorna para casa. Como diz o velho ditado não estamos envolvidos mas sabemos quem são. Ele me pergunta se eu sabia quem esteve lá menciona com seta e eu não reconheço o nome que ele diz quem é e ele diz ele acabou de sair da prisão e aparentemente as duas amantes dele o trouxeram para o seu escritório eu fiquei meu Deus acho que lembro desse cara porque não lembro de nada mas lembro que isso se destacou que havia algo muito suspeito e eu disse e daí ele disse sim porém você não vai acreditar nisso o Tony sem dedos me encontrou no local de trabalho e perguntou se ele poderia me colocar lá eles começaram a trazer todos esses caras espertos porque minha agenda estava cheia foi tão engraçado sim a melhor parte foi quando escrevi sobre isso em um dos meus livros mudando os nomes para proteger os inocentes durante uma sessão de autógrafos alguém me perguntou sobre o mafioso mencionado e fiz uma piada após o evento duas jovens garotas vieram até mim e disseram esse é o nosso tio eu disse espero que ele saiba onde moro minha parte favorita de toda essa história é o Tony sem dedos quer dizer é o melhor a camisa colorida tem apelido elas são sempre muito coloridas nome muito colorido no mínimo meu Deus isso é hilário aliás o que eu estava dizendo a ele algo tão profundo para ele aliás o que quer que a mãe dele tenha dito porque ele não acreditava nisso e foi arrastado para cá por essas duas mulheres ele não tinha nenhum interesse mas aparentemente não lembro o que era mas seja o que for ele ficou impressionado com algo que era só entre ele e a mãe então quando voltou para o clube acho que ele contou para todos os caras lá e foi assim que as ligações começaram a chegar uau e aceitou todos esses clientes não não aceitou certo não eu não mostro favoritismo se se alguém tem horário marcado respeito e se alguém espera cinco anos não o deixo de lado para atender outra pessoa não é legal claro não faria isso justo justo então você estava dizendo pensei que você ia perguntar se já vi alguém e nada aconteceu já passou por isso sim Alex foram poucas vezes e é sempre tão doloroso porque não é minha culpa e eu não vou inventar isso lembro-me de uma vez em particular eram três meninas foi no início da minha carreira e as três meninas vieram ao meu escritório elas estavam tão animadas elas eram jovens adoráveis as duas primeiras meninas que eu li foram maravilhosas elas estavam felizes fiquei grata por tê-las deixado satisfeitas quando cheguei na terceira menina ouvi Zipit Duda eu disse a ela querida sinto muito não sou mentirosa não posso inventar isso mas não ouço nada me sinto mal não aceito pagamento não farei não tenho nada a menina saiu correndo da minha casa chorando e fiquei arrasada pobre menina meu Deus então as amigas dela ainda estavam na minha casa no meu escritório e eu perguntei o que aconteceu o que está acontecendo elas me contaram que ela morava com a mãe que era abusiva ela também era adorável e nunca teve um namorado sempre sonhou em se casar e ter um parceiro mas os videntes de calçadão que consultou deram informações sem sentido nada parecia ajudá-la ou validar suas esperanças e eu disse para mim mesma meu Deus sinto muito mas quando eles saíram percebi que era era uma relação mais sério carmicamente acontecendo entre as duas e eu não tinha o direito de ouvir nada de fazer nada então isso me fez sentir muito mal por aquela pobre garota mas eu me lembro dela até hoje e isso deve ter sido meu Deus há 20 anos e houve outras vezes mas não muitas Alec na maioria das vezes eu diria tipo 98,9% sempre há pessoas mortas ao redor de cada um de nós mas há aquele 1% onde não há nada eu não vou inventar se não tiver se não pegar não tenho então você só se conecta com pessoas mortas que já partiram ou há anjos ou algo assim Jesus você já falou com conhece esse tipo ou é estritamente só é uma conversa unilateral porém sim falo com ele sempre estou feliz em compartilhar recomendo muito pois acredito que todos temos nosso grupo de deus com pessoas amadas perdidas e desconhecidas quanto a Jesus e Maria vi evidências suficientes para ter certeza posso garantir que é real Deus Deus é real são eles estão se você pedir ajuda a eles eles respondem é verdadeiramente um milagre sou apenas uma pessoa comum e não afirmo ter nada tão especial tenho essa habilidade que me deixa muito feliz por ter mas destaco que essas almas essas pessoas lindas eu vou dizer Jesus e Maria estão presentes eles estão aqui no ar que você respira soletrar ar é a r significando sempre ao alcance lembrem-se estão sempre disponíveis para vocês qual é o maior equívoco que as pessoas têm sobre médiums psíquicos bem há muitos charlatões por aí e muitos se deixam levar eu os conheci pessoas reais pessoas reais tipo condom mas o ego o ego saiu de controle sim já conheci algumas pessoas famosas mas prefiro não mencionar nomes hoje aconteceu algo engraçado estava fora e conversando com alguém que me contou sobre uma médium muito famosa segundo eles ela foi extremamente rude e grossa ao ser abordada e eles disseram com certo adoramos conversar com você porque você não é assim e disseram muitas coisas boas para mim então eu disse escuta sou como uma garota comum da vizinhança e se alguém me cumprimenta e está feliz em me ver porque eu não diria olá e ficaria feliz em vê-lo mas quando alguém se deixa levar pelo ego é sempre um erro nunca termina bem e isso te alcança e acredite a vida é sabe só estou dizendo não deixe isso subir a cabeça vi muitos a quem isso ocorreu em poder e posições altas algo que não deveria acontecer com muitos bem tipo como você sabe venho de hollywood e trabalhei na indústria do cinema por muito tempo vi a ascensão e queda de muitos celebridades atores diretores escritores trabalhei com pessoas no auge ego gritos insanidade abuso mas depois de dois três anos eles desapareceram porque quando param de gerar lucro o sistema não tolera mais suas atitudes isso mesmo eu sei o que você quer dizer pois também conheci é claro você pode imaginar né a notícia se espalha quando comecei nesse trabalho a notícia se espalhou e ouvi de celebridades perguntando quem ligou uau conheci muitas celebridades maravilhosas mas também algumas com a cabeça tão grande que tivemos que mudar a moldura da porta é triste mas é triste porque é uma coisa humana todos passamos por uma experiência humana e ninguém é melhor que ninguém as pessoas descobrem isso eventualmente como a rainha eu adoro a rainha não me entenda mal mas quando ela entrou pelos portões celestiais não havia 17 servos esperando por ela dizendo sim sua majestade o que deseja para o jantar vamos preparar seu banho agora agora ela deve ter percebido é só diferente ela teve sorte ela teve uma vida incrível que Deus a abençoe com felicidade e luz mas não era a mesma coisa era aqui sabe é interessante você mencionar a rainha muitos pensam que ela tinha muito poder e dinheiro sim mas isso tem um custo muitos estariam dispostos a pagar aliás pelo menos pensam que sim assim como seu irmão que quer seus sim como seu irmão que quer seus dons ele é tipo até você estar nesse mundo você não sabe a fama é uma coisa muito complicada e eu estive perto da fama por muito tempo e fui bom amigo de pessoas extremamente famosas eu entrevistei celebridades e perguntei como lidam com isso pois há um custo envolvido é não digo que sou famoso nem tudo isso mas desde que me tornei público e escrevi esses livros fui afortunado infelizmente descobri da pior maneira quem eram amigos de verdade e quem não eram e pessoas que querem te usar e depois simplesmente vão embora descobrir coisas nessa profissão e é triste porque as pessoas que invejam outras não entendem o que elas passam ai meu Deus é uma coisa ver na tela da tv ou no cinema ou ouvir música e você pensa nessas pessoas ah a vida delas deve ser tão há um custo para tudo isso veja agora taylor swift é a mulher mais famosa do mundo agora todo mundo no mundo sabe sobre ela e ela tem 34 anos eu nem consigo imaginar viver um dia na vida dela agora sim tudo tudo o que posso dizer é lembre-se madonna já foi tão famosa né michael jackson foi mas infelizmente michael jackson nos deixou e é triste pois ele tinha um talento incrível no entanto madonna ainda está conosco que deus a abençoe ela já ultrapassou os 34 anos e agora está descobrindo como é estar do outro lado de todo aquele culto corpo alma e mais você não pode se apegar para sempre é melhor ter isso eu estava falando com as mesmas garotas hoje eu disse você precisa saber que é bonita você precisa sentir e ter consciência disso se não souber quando jovem será difícil mais tarde se você não se sentir fabulosa e reconhecer o seu valor as outras pessoas nunca vão perceber especialmente quando você estiver nessa situação e você olha para alguém como a Dolly Parton que eu amo a Dolly eu a amo ela era um símbolo sexual e ainda é para muitos porque o coração dela é tão lindo e ela envelheceu com graça e encanto sem tentar parecer jovem de 21 anos ame-a também querida sim há tanta energia boa que tal assim você a vê na televisão pessoalmente em um filme a energia dela é vibrante e positiva você só quer sorrir ao vê-la sim ela é absolutamente linda agora você mencionou algo sobre espíritos brincalhões estou assumindo que você acredita em espíritos sombrios espíritos malignos coisas ruins se eles existem já que as pessoas têm tanto medo dessas coisas o que você faz para se proteger deles e o que outras pessoas podem fazer para se proteger dessa energia sombria ou isso é algo com que realmente precisamos nos preocupar claro que eles existem querida estamos no meio agora mesmo na terra de uma grande batalha entre o bem e o mal você pode ver isso ao ligar a tv em cinco minutos assistindo ao noticiário verá a prova disso mas sim o mal é real não há dúvida este é o acampamento terra estamos aqui para aprender com essa experiência aquele lugar é o lar quando estamos aqui somos confrontados com escolhas muita coisa está acontecendo e aprendemos com tudo isso mas o mal sempre tenta chamar nossa atenção e nos fazer pender para o lado do mal então como eu evito isso eu começo todos os dias com uma oração todos os dias e durante o dia eu também rezo mas a oração matinal é simples é realmente simples senhor peço que me firme no poder e no pilar de Deus estabeleço minhas regras básicas você não é bem-vindo aqui quando trabalho com clientes digo a eles se estiverem na luz de Deus e desejarem que eu transmita algo farei com alegria mas você deve escolher Deus senão terá que partir agora ordeno isso em nome de Deus essas são minhas ferramentas usadas ao longo da vida pois sofro de ataques de pânico graves ansiedades acredito que duas coisas ocorrem primeiro são de vidas passadas pois os medos que tenho não tem justificativa nesta vida para tanto nervosismo houve momentos em que fiz e vi coisas de vidas passadas que me fizeram entender por exemplo acredito que fui judeu e morri no holocausto muitas experiências poderiam confirmar isso mantendo-me com os pés no chão e seguro quando entro em pânico chamo por Deus e todos os anjos da hierarquia pedindo ajuda e proteção eu invoco tudo peço a São Germano para me envolver na luz violeta dele essas são minhas práticas experimente verá que funciona você perceberá você sentirá a energia da luz de Deus inundar você ao permitir e chamá-la agora você mencionou algo sobre ir assistir televisão e ver aquele mal há uma batalha entre o bem e o mal acontecendo agora o mundo está passando por uma grande mudança neste momento e parece que teremos uma década interessante pela frente o que você vê para a humanidade ou há algo que você poderia nos dizer em relação a essa loucura que está acontecendo agora porque muitas pessoas estão com medo e muitas pessoas estão assustadas com a terceira guerra mundial e todas essas outras coisas mas eu adoraria ouvir seu ponto de vista do outro lado com certeza todos estão com medo com razão sem falar de política eu realmente acredito nisso Deus sempre vence ele venceu vence e vencerá tenho fé eu tenho fé na humanidade eu tenho fé no futuro e eu acredito nisso eu não sei como isso vai acontecer mas de alguma forma vai dar certo eu só não sei o tempo disso eu não sei se vai ser em breve ou mais tarde mas eu acredito que estaremos em um momento no futuro onde todos estaremos em paz e não seria ótimo eu rezo por isso todos os dias eu rezo pela paz na terra então haverá esse tipo de e eu concordo com você aliás eu realmente concordo que no final desse caminho no final desse caminho vamos ficar bem mas a questão é quão longo é esse caminho e eu ouvi de outros que já estiveram no programa que será uma década difícil eu não acho que vai ser uma década difícil eu discordo disso ok me diga me diga eu não acredito que vai demorar tanto não acredite nisso de jeito nenhum não sem entrar muito em questões políticas eu só sinto que estamos caminhando para coisas que vão nos levar a uma conclusão e eu espero e rezo para que não haja guerras revoluções nada disso sem bombas nada disso eu quero ter fé de que Deus vai nos resgatar de toda essa turbulência e todo esse ódio e energia negativa que estão ao nosso redor todos os dias eu acredito que Deus vai nos resgatar e não acredito nem por um segundo que isso vai levar dez anos não obrigado por isso eu agradeço e não quero que seja pelos filhos eu não as crianças Alex nesta fase da minha vida quantas mais bom eu meio que quero parecer apressado mas sejamos realistas mas as crianças eu quero que tenham o país em que cresci quero que tenham a vida que tive a sorte de levar e sejam felizes com seus vizinhos e tem todas essas coisas só quero isso para as crianças bom deixe-me perguntar do seu ponto de vista por que Deus ou energia fonte ou como preferir permite que o mal ocorra no mundo é uma pergunta frequente como isso ocorre como permite guerras fome morte e tais coisas sim é simples querida nós estamos te aprendendo cada alma que vem à terra pelo tempo que fica aprendemos ensinamos evoluímos surgem coisas disso há um efeito dominó de tudo que ocorre não acham esse mundo para cada indivíduo tudo tem uma missão Deus tem um plano que nós como almas devemos crescer e nos beneficiar e não tenho todas as respostas só sei que tenho fé mesmo com as piores tragédias que eu vi no trabalho muitas vezes me perguntei por que essas coisas acontecem volto sempre a mesma conclusão Deus deve saber algo que desconheço sou apenas humana uma garotinha de nova jersey sem o privilégio de saber tudo mas mantenho minha fé fácil demais com toda a sua experiência conversando com pessoas que já se foram tantas almas o que acontece do outro lado há um bar para onde vão um cinema o que estão fazendo parece quando meu irmão faleceu pensei agora tenho alguém lá dentro pensei ok posso falar com você agora meu pai se juntou a ele depois minha mãe também formando meu esquadrão divino com outros queridos preciso mencionar Roy um dos melhores despachantes meu amigo Roy para ser justo eles me contam coisas incríveis eu perguntei aos meus sabe e é maravilhoso o que me dizem o melhor que posso entender pois sempre lembram que não é como destilado ressaltam que não é o mundo físico é diferente mas me fizeram entender que somos todos ao sairmos do corpo temos uma escolha então ao optar por Deus há um retorno ao lar onde reencontra aqueles que amou e perdeu além disso conhece outras almas que te protegeram e amaram enquanto esteve na terra no entanto eles discorrem sobre a existência minha mãe ao questionar sobre meu pai compartilhou essas reflexões comigo eu penso que ele vai estar ao lado dela sentado na cadeira como antes e ela me responderia querida não é assim lá ele está aqui mas não é como lá em outras palavras nós não moramos mais em um prédio de idosos ele não está na sala comigo agora mas está quando minha mãe faleceu eu disse você vê o Harold porque esse era o nome dele fiz cinco perguntas a ela na primeira vez que a ouvi uma delas foi você vê o Harold foi tão bonito ela era tão doce eu podia ouvir sua voz ela respondeu que era o filho dela quando ele morreu se você tem filhos sabe o quão horrível isso seria ela estava a forma como respondeu foi tipo ah sim tão sincero eu disse yay fiquei empolgada mas deixam claro que temos a escolha do que escolhemos do outro lado eles falam como se houvesse vários níveis de alma é quase assim se você vai à escola e só completa a primeira série a oitava o ensino médio ou a faculdade nós como almas estamos nessas categorias de crescimento essa é a forma mais simples de descrever também podemos ajudar outras almas visitá-las eles estão sempre conosco tentando nos avisar que estão entre nós no ar que respiramos querem que saibamos que podem ajudar se orarmos sempre digo se querem ajuda tentem é a melhor coisa a fazer para ver a prova de sua existência e que nos ouvem é assim que se faz vou citar meu irmão como exemplo um dos meus principais aliados sempre disponível ligo para ele e peço Harold por favor não ache os passaportes precisamos encontrá-los urgente no final do pedido diga em nome de Deus ouça minha oração e estou te dizendo escrevo sobre isso nos meus livros é incrível meu marido procurou os passaportes o domingo todo pois foi ele quem os perdeu eu estava pronta para matá-lo pois fomos convidados para uma viagem e eu disse agora tenho que ir para Marstown preciso descobrir como conseguir esses passaportes idiotas ao buscar a ajuda do meu irmão em apenas 10 minutos já os tinha em mãos 10 minutos ele me guiou até lá e disse olhe para cima debaixo daquele chapéu e lá estavam eles e eles fazem isso de 7 a 8 vezes em 10 vai se concretizar e nas 2 ou 3 vezes que não atendem ao seu pedido você deve entender Deus tem um plano melhor e dar a sua fé mas as chances são ótimas 7 a 8 vezes em 10 deixe-me dar um exemplo Alex eu adoro essa outro dia fui a casa da minha assistente Eleanor uma das minhas melhores amigas quando cheguei lá ela disse que tinha perdido seus óculos de sol não consigo encontrá-los tenho eles há anos e adoro muito perguntei se ela os procurou no carro pois os vi lá ela disse que já os buscou um milhão de vezes no carro eu disse que não eles estão no seu carro eles estão no carro eles estão no carro ok ela saiu voltou em 10 minutos ela é super organizada não tem bagunça no carro ela disse que não estão lá cara procurei em todo lugar falei estranho vejo no carro ela insistiu não estão lá no dia seguinte ligou dizendo você não vai acreditar eu disse o que? estavam no seu carro? não no da vizinha dela ela saiu pra comer pizza com a vizinha ela disse atravessei a rua olhei no banco de trás vi entre os assentos eu disse aleluia você os encontrou mas não era eles pedindo ajuda ela fez o que eu disse me devolva meus óculos de sol em nome de Deus ouça minha oração adoro essa história é tão engraçada eu estava certo eu só estava errado carro isso resume bem quando se fala sobre médiuns pois ninguém é perfeito Alex eu ia dizer é não é perfeito olha isso não é uma ciência nesse sentido muitas pessoas pelos médiuns você interpreta visões frequentes sim exatamente não ouve vozes certo? ouvindo vozes eu costumava ouvir mas já te disse minha idade não quero ouvir vozes então eu não me importo diga-me o que você quer que eu saiba mas não me deixe ouvir vozes olha eu poderia te contar histórias que você não acreditaria sinceramente se tivesse mais tempo tudo o que posso dizer é leia meus livros porque escrevo tudo sobre isso não há escritores fantasmas com o perdão do trocadilho eu escrevo tudo eles sempre falam com você no subconsciente por isso as pessoas têm pressentimentos algo simplesmente revela tudo é como se houvesse alguém na mente e eu os escuto no meu subconsciente eu entro em um estado subconsciente eu posso flutuar ainda consigo correr fora do meu corpo ouvindo as coisas no meu subconsciente não é uma voz é um pensamento alto ah espera vou explicar de forma mais clara tá bom é o seguinte imagine que você está no meio de uma conversa com alguém e está realmente envolvido não é algo chato você está acompanhando mas de repente no meio da conversa algo aconteceu e você pensou esqueci de pegar a roupa na lavanderia eu deveria ter pegado foi porque teve dois pensamentos simultâneos certo? se eu disser para você fazer isso agora conte de um a dez e pense no alfabeto ao mesmo tempo você não consegue fazer isso você vai ficar lá contando um, dois, três mas não consegue fazer ABC ao mesmo tempo eu provei que você tem dois pensamentos simultâneos durante uma conversa surge algo mais ei esqueceu de pegar o leite e a roupa na lavanderia dois pensamentos em paralelo então você manteve mas não consegue fazer conscientemente precisa ter o subconsciente exatamente não isso ocorre quantas vezes você dirige e pensa em mil coisas quando você chega ao destino pensa como cheguei aqui espere até atingir essa idade querida agora com sua experiência com espíritos como eles se relacionam com as almas deixadas ao passarem para o outro lado e com suas filhas e filhos lembre-se do outro lado é amor incondicional perdão incondicional sem pagamentos de hipoteca sem problemas de saúde o acontecimento incrível que acontece é simplesmente tão incrível você nem consegue imaginar porque é algo que você nunca sentiu enquanto estava aqui embora eu não devesse realmente dizer isso porque eu senti uma vez eu senti uma vez eu estava em um estado de terrível ansiedade ataque de pânico eu tinha câncer de pele na testa aqui e eu não sabia no que estava me metendo quando fui para a cirurgia não sabia o que esperar era como uma pequena mancha de pimenta pessoal pimenta pimenta Pedro tanto faz uma mancha de pimenta bem aqui na minha testa e na cirurgia o que eu sabia eu pensei ah não remova sem problema saí da cirurgia com uma cicatriz daqui até aqui parecendo o Frankenstein estava horrível bem eu estava em pânico total e foi terrível terrível não conseguia imaginar como ia ficar quando cicatrizou tinha um evento para ir então fui rezando rezava rezava por favor me ajude Maria eu estava rezando para Mários Maria por favor me ajude querido preciso de ajuda para aliviar a ansiedade e o pânico em nome de Deus ouça minha prece enfim vou tomar um banho essa é uma história real Alex estou debaixo do chuveiro a água cai sobre mim me senti como um escorredor de macarrão a água passa pelo meu corpo senti a melhor energia da vida eu não bebo não fumo não uso drogas mas senti algo eufórico percorrendo meu corpo foi totalmente insano a energia da ansiedade simplesmente desapareceu algum nervosismo medo algo assim olhei para o ralo como se algo estivesse escoando por ali enrolei a toalha em volta de mim e corri para a sala de estar onde tenho uma lareira dentro dela está uma linda estátua de Maria ao chegar lá olhei para a parede agora na minha sala de estar tenho pinturas pinturas a óleo elas são de diferentes lugares como Itália França entre outros uma delas é enorme disse John meu marido o nome dele é John John disse que pesa 180 libras ao pendurar precisou de dois suportes está lá desde então ele teve que erguer algo pesado para colocar no lugar quando desci a estátua de Maria estava assim e nenhuma outra pintura na sala se moveu havia algumas tão leves que bastava movê-las esta era a mais pesada foi tipo só tive que chamá-lo disse veja você não vai acreditar lembre-se do que viu caso eu precise de uma testemunha está bem ele ficou surpreso precisou subir no sofá para colocá-la de volta no lugar devido ao peso isso é uma história verdadeira senti toda aquela energia se é assim ao partir essa garota não tem medo algum meu único medo é o mesmo de todos como vou chegar lá sabe o que quero dizer não me importo de ir não quero me preocupar às vezes você se preocupa como vou chegar lá bem como dizem todo mundo quer ir para o céu só não agora não estou me divertindo o que está acontecendo no mundo exato este é um momento empolgante para estar aqui com a mudança na humanidade a mudança de consciência é um tempo incrível para estar aqui apesar das dificuldades historicamente provavelmente estamos melhores do que nunca mesmo com toda a loucura há menos guerras do que há 100 ou 200 anos é um momento interessante para estar vivo todos escolhemos estar aqui agora queremos assentos na primeira fila dessa insanidade este será um ótimo show e está acontecendo com certeza agora qual é a coisa mais importante para as pessoas entenderem sobre a vida e a morte do seu ponto de vista como médium bem antes de tudo para mim a vida o que você acabou de dizer eu aplico a isso porque estamos aqui para fazer a diferença especialmente neste momento como você disse se você pode fazer uma diferença positiva para uma pessoa ou muitas pessoas isso já diz muito isso diz que você tem um tremendo depósito na sua conta bancária kármica então tente fazer esse esforço mesmo que seja uma criança ou se for o vizinho ao lado não importa se você está fazendo um esforço positivo para fazer alguém se sentir melhor se sentir bem ou enriquecer suas vidas ou ajudá-las seja o que for isso faz parte da experiência na forma física estamos aqui para aprender com isso e se você sabe disso faça a coisa certa seja uma boa pessoa sendo honesta com a integridade e essas coisas adoráveis quanto a morte não tenha medo eu não quero ir mais do que qualquer outra pessoa porque estou me divertindo posso dizer honestamente nunca pense que há um lugar assustador esperando por você não há nada assustador nisso não dói é um milagre mágico dizem eles e eu acredito vi o suficiente para saber que é verdade testemunhei o bastante ouvi o bastante para ter certeza essa é minha conclusão tudo o que vivi vi e ouvi deles sem medo agora eu preciso perguntar em seu livro eu beijei o fantasma você realmente beijou um fantasma? ó Deus sim beijei então como foi querida? bem deixa eu te contar nunca traí meu marido mas esse fantasma eu realmente pensei que fosse traição porque aconteceu duas vezes para ser exata uma vez não estávamos morando aqui eu estava em outra casa com ele e acordei no meio da madrugada e senti um espírito sobre mim deitada de costas parecia envolvida em algo íntimo mas percebi um cheiro terrível nada amigável nada divertido meu subconsciente sabia o que estava acontecendo e despertou minha mente consciente foi antes de eu ser conhecida foi antes de eu ter muitas ferramentas só tinha uma a que meu pai me ensinou foi assim que aconteceu essa alma estava bem aqui acordei fisicamente querendo me livrar daquilo tentando com meus braços mas algo espiritual interferiu senti o espírito segurar cada braço e me conter de forma literalmente tangível como se fosse real e eu me recordo de estar tão apavorado mas na minha mente lembro do que meu pai me ensinou então visualizei por não poder agir com as mãos seguras fiz conforme ele me ensinou lembre-se ao fazer isso traz seu espírito ao corpo invocando Deus para auxiliar em momentos difíceis e ao fazer isso na minha mente subiu e desapareceu lembro de estar deitado pensando meu Deus o que foi isso por isso não tinha tanta certeza quando meu irmão queria que eu fosse a público se deveria pois não sabia o que estava convidando já que experimentei antes então fiquei indeciso mas na segunda vez que ocorreu vou rir ao te contar porque novamente foi anos depois 20 anos depois eu estava dormindo uma noite e no meu subconsciente a princípio pensei que estava sonhando mas estava tendo um encontro digamos assim certo mas tudo o que sei é foi bom eu pensava meu Deus tão doce tão ótimo e lembro de perceber pois minha mente consciente começou a despertar de novo estava tão bom que pensei ei o que vai fazer amanhã à noite foi tão maravilhoso ao despertar recordo-me de estar deitada ao lado do meu marido sinceramente espero que isso não seja visto como traição pois nunca o enganei refleti comigo mesma foi algo incrível e a propósito ele nunca retornou certo então eu preciso te perguntar nas duas vezes você estava insatisfeita com a parte negativa porque eu imagino que sexo não seja algo lá não mas aqui está o que você precisa saber eles lembram do corpo físico e do mundo físico então podem fazer várias coisas com energia mas não sentem as sensações físicas como nós eles sentem falta disso eles sentem falta disso mas isso foi alguém se forçando sobre vocês sim foi claramente um espírito maligno então pelo lado positivo você chegou a descobrir quem era não nunca descobri tenho certeza de que ele era tipo um espírito brincalhão querida sempre há almas ao nosso redor e nós vamos a lugares já estive em locais históricos com eventos terríveis e também em lugares maravilhosos então é importante se proteger nesses ambientes pois há resquícios no ar que respiramos então tudo o que você precisa fazer e eu repito sempre é manter-se conectado a Deus você está seguro não há com o que se preocupar pois Deus é seu aliado e as forças maiores estão a seu favor para te proteger e é fascinante que o fantasma positivo sem palavra quando você menciona fantasma é real ou está usando por falta de usa essa palavra porque é com ela que as pessoas se sentem à vontade entendi então não é como um literal tipo caça-fantasmas pairando sobre você você não viu nada só sentiu tudo ah com certeza a primeira vez não é a última e aconteceu outras vezes só não tanto quanto aquelas duas que eu te contei claro o que você gostaria de saber almas guias espirituais e anjos nos cercam sempre nos protegendo como permitiram isso como eles permitem isso o que está acontecendo na terra não para você é nisso porque sabe é interessante é como se as pessoas me dissessem você pode encontrar o Elvis sabe se eu tivesse a Lisa Marie aqui infelizmente ela faleceu mas com a Priscila eu conseguiria ou pelo menos acho eu não sei como dizer isso de forma clara mas vou simplificar para facilitar o entendimento então vou explicar assim em termos simples essas coisas estão sempre em movimento existindo em outra dimensão há um lugar onde eles estão e podemos ser visitados por eles tenho certeza de que você já ouviu testemunhos de outras pessoas como a avó do vizinho porque vieram até mim pessoas já me disseram isso porque eu ouvi o pai dela não sei ele apareceu seu subconsciente pode ter estado aberto a isso seu subconsciente pode ter sido o mais aberto a isso escutado identificado e lembrado aquela pessoa que é sua amiga que não ouviu o pai dela pode estar com o subconsciente fechado o subconsciente dela pode não estar aberto a possibilidade muitas coisas acontecem simultaneamente tudo bem isso faz sentido eu poderia conversar por horas também te amo muito vou te fazer perguntas que faço a todos os convidados qual é sua definição de viver plenamente nossa meu Deus Alex sei que você é incrível com uma energia incrível tenho certeza de que você pode se identificar deve haver tantas coisas mas se eu tivesse que escolher uma meu Deus acho que seria isso meu Deus estou ficando emocionado acho que seria a coisa mais maravilhosa da minha vida se eu pudesse dizer que foi a mais gratificante seria ser amado e poder amar de volta eu amo ser amado Alex e amo amar outras pessoas se eu tivesse que dizer uma coisa que mais me realizou na vida seria isso o que é o amor então sim não é incrível vamos lá você sabe quando tem e adora quando dá é uma energia tão cativante para a alma que nunca se esquece mesmo alguém que você amou muito tempo atrás que não está mais por perto ou na sua vida você se lembra desse amor não consegue esquecê-lo é como uma memória marcada na sua alma para sempre é um éter quase no seu próprio éter ah é incrível é lindo sim é como fazer uma colonoscopia e ter aquele sono maravilhoso por cinco minutos tive que soltar essa desculpa você me emocionou então precisei adicionar um pouco de humor certo certo se pudesse voltar no tempo e falar com a pequena conseta que conselho daria a ela nossa eu adoraria fazer isso também voltar para o futuro certo eu provavelmente diria a ela não permita que pessoas que tentam te convencer a se sentir bem consigo mesma tenham poder sobre você não deixe isso você tem o poder é o que eu diria lindo como você define Deus ou a fonte eu tenho muitas coisas favoritas na forma física mas minha favorita na forma de energia é sentir segurança e conforto em Deus amo muito Deus acredito e sei que ele é real assim reconheço tudo que ele nos deu sua glória paz e maravilhas eu me sinto tão bem envolto nesse pensamento qual é o propósito final da vida? aprender amar dar respeitar aquelas lições valiosas da infância ao crescer lidamos com mais dificuldades devido a pessoas irritantes entende? no entanto se superarmos isso é um desafio é um desafio especialmente minha raiva no trânsito às vezes sinto vontade de gritar sai da frente e aí está o problema uma vez me disseram concheta sua memória de quando era energia é tão nítida movendo-se rapidamente entre lugares você tem a paciência de uma roda de carro isso faz muito sentido para mim mas tento melhorar nisso acho que muitas pessoas têm o mesmo problema eu admito sei sim onde as pessoas podem saber mais sobre você seu trabalho incrível e os livros que lançou obrigada querida bem em qualquer lugar estou em todas as redes sociais instagram facebook tenho meu site sim estou em todas as redes sociais conhecidas só colocar meu nome deve aparecer tudo bem alguma mensagem final para o público oh deus deixe-me pensar um segundo minhas mensagens finais se ofendi alguém com minha linguagem ou senso de humor peço desculpas em segundo lugar tente muito mesmo amar as pessoas que não querem nos amar de volta tente ver o lado deles ou teg dê uma chance para perdoar o que te incomoda saiba que estamos aqui para nos amar apesar das diferenças é para isso que estamos aqui tente não é fácil mas tente foi um prazer e uma honra falar com você você é demais foi incrível adoro sua energia obrigado por participar do programa compartilhar sua história e sabedoria conosco e por tudo que faz neste mundo obrigado querida deixe-me apenas dizer a você obrigado querida e se você vier para a minha região me avise por favor acredito que talvez prefira outro lugar acostumada com o melhor da Europa mas garanto o melhor jantar italiano que você já teve eu agradeço por isso muito obrigado querida me avise que você está vindo querida obrigado por assistir clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever e não se esqueça